Olá, sejam bem-vindos. Sou Jaqueline Araújo, aqui do Pessoas Crescem. E hoje eu vim aqui dar uma dica bem legal pra vocês que querem modificar a sua vida. Nós seres humanos somos muito insatisfeitos. Constantemente estamos querendo mudar coisas na nossa vida a todo momento. E isso não é ruim. Qual é o problema? É porque às vezes a gente não sabe por onde começar. A gente tenta mudar as coisas na nossa vida começando com o nosso ambiente, começando com as circunstâncias e com as pessoas. Só que essa certamente é a maneira errada de tentar fazer mudanças na nossa vida. Quando você quer mudar e tenta fazer isso, mudando as pessoas que convivem com você, ou mudando o seu trabalho, mudando a sua família, isso não dá certo. E te causa muita frustração. Isso porque a mudança real, ela só acontece mesmo de dentro pra fora. Isso mesmo. Não adianta você tentar mudar o seu ambiente, mudar a sua vida, sem que você mude internamente. Como assim mudar internamente? Mudar o seu jeito de pensar. Mudar a sua maneira de ver o mundo. Mudar a sua maneira de ver as pessoas. E principalmente, mudar a maneira como você vê a si mesmo. Isso aí. Como você se vê. Essa é a chave. Quando você sabe o que acontece com você internamente, você consegue fazer escolhas. Consegue selecionar aquilo que você quer manter e aquilo que você não quer. A partir daí, as mudanças internas começam. E essas mudanças internas vão gerar consequências aqui. E é totalmente o contrário do que a gente pensa, na verdade. A gente tenta mudar aqui o ambiente externo. Ter relacionamentos melhores, ter um emprego melhor, lidar melhor com as pessoas. Tudo isso a gente quer. E a gente tenta fazer isso aqui fora. Só que não, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, a mudança verdadeira acontece internamente. Quando a gente muda aqui dentro, é incrível como a nossa percepção sobre o nosso ambiente muda. E aí vai ficando tudo mais leve, mais fluido, mais fácil de lidar. Tem algumas frases que você provavelmente já ouviu sobre isso, mas que não deve ter dado tanta atenção assim. Como, por exemplo, aquela que diz assim, se você quer mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Isso aí, essa frase é verdadeira. Essa maneira de pensar é a correta. A gente não pode mudar o mundo. A gente pode mudar o nosso mundo interno. Quando a gente muda o nosso mundo interno, as coisas aqui fora começam a ficar diferentes. E essa é uma das coisas que eu ouço muito aqui com os clientes, né? Quando eles passam feedback para a gente. Que a vida deles continua a mesma. As circunstâncias continuam a mesma. Eles não saíram do emprego, não trocaram de família, não trocaram de chefe, não trocaram de escola, de trabalho, de marido, nada. Só que as coisas mudaram. E o que mudou na vida deles? Eu sempre pergunto, né? O que mudou se não foi o seu ambiente, não foram as pessoas? E a resposta que eu fico muito feliz de ouvir é quando eles reconhecem e me dizem Fui eu que mudei. Eu mudei. E a partir do momento que eu mudei, as coisas mudaram aqui fora. Então o que eu quero deixar aqui para vocês de dica? Comece a mudança internamente. Se você quer uma vida melhor, seja uma pessoa melhor. Seja um marido melhor. Seja uma esposa melhor. Seja um funcionário melhor. Seja um patrão melhor. Seja um pai ou uma mãe melhor. Porque a verdade é que nós fazemos a nossa vida. Então se eu quero uma vida melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Não demora muito tempo para você perceber os resultados. Eu sempre falo aqui para os clientes. Na primeira semana que a gente começar a aplicar esse conhecimento novo que a gente está tendo, como é isso aqui do vídeo, na primeira semana que você começar a fazer essas mudanças internas, você vai ver resultado na sua vida. Você vai ver que a sua vida está se tornando melhor à medida que você vai fazendo a sua mudança interna. Isso que é incrível. A mudança, a nossa vida melhor, não depende dos outros. Não depende do trabalho que você tem. Não depende da família que você tem. Ou do ambiente em que você está. Claro que isso influencia. Influencia muito. Mas a verdade é que a maneira como você se sente por dentro é o que vai determinar se a sua vida vai ser melhor ou não. Obrigada por assistir esse vídeo. Clica aí no sininho. Curte. Compartilhe com aquele amigo que quer ser uma pessoa melhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.